Documentos jogados no chão, o barulho de uma explosão que eu nem vi Só senti que eu caí, de repente eu ouvi uma voz Procurando coisas entre nós, o homem me estendeu a mão Me tirou daquele chão, prazer, eu sou o Gabriel O que é que aqui eu vim fazer? Prazer, você está no céu Eu sou Jesus Cristo e vim te receber Bem-vindo, esse é o seu lugar, aqui que você vai morar Meus anjos, esse é o Gabriel, e o show dele agora é aqui no céu Saudade, sei que vai deixar, na terra, em qualquer lugar Você vai poder falar, que um dia vão se reencontrar Pra sua família, seus amigos, eles vão estar te ouvindo Prazer, eu sou o Gabriel, o que é que aqui eu vim fazer? Prazer, você está no céu, eu sou Jesus Cristo e vim te receber Bem-vindo, esse é o seu lugar, aqui que você vai morar Meus anjos, esse é o Gabriel, o show dele agora é aqui no céu Saudade, sei que vai deixar, na terra, em qualquer lugar Você vai poder falar, que um dia vão se reencontrar Pra sua família, seus amigos, eles vão estar te ouvindo Bem-vindo